O que uma banda precisa para fazer sucesso? O que pode dar um impulso para o sucesso? Bem, a banda que nós vamos falar precisou disso aqui. Um spray, um borrifador de água e um saco de lixo. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que isso aqui levou ao sucesso. Uma banda que já lançou mais de 14 álbuns de estúdio. Já vendeu mais de 130 milhões de discos no mundo inteiro. Já realizou mais de 2.700 concertos no mundo inteiro em mais de 50 países. Para mais ou menos 32 milhões de pessoas. E no ano de 2018 entrou para o hall da fama do rock and roll. Essa banda é o Bon Jovi. E nós vamos falar do disco que deu o start para o sucesso dessa banda. Que levou eles no topo. Então já se inscreve aí. Já aciona o sininho de notificação. Já curte o vídeo. Compartilha com todos os seus amigos em todas as redes sociais. E vamos para o vídeo que está começando. O Minha Vida em um Avitron. Nós vamos falar desse disco aqui. O Slap and Reach. Do Bon Jovi. Que foi lançado no dia 18 de agosto de 1986. Esse disco já vendeu 28 milhões de cópias. A bolacha aqui. Contra a capa. Tem um encarte. Tem um encarte legal também. Com a reta das músicas. Tem uma foto aqui. Depois nós vamos falar dessa foto aqui. Esse disco já vendeu 28 milhões de cópias. 12 milhões só nos Estados Unidos. Ele foi o disco mais vendido do ano de 1987. E segundo a crítica especializada. É um dos álbuns mais importantes da história do rock and roll. Esse disco é muito bom. E essa capa aqui. Tem uma história por detrás dessa capa aqui. Muito legal. Esse disco aqui foi a primeira vez que eu ouvi. Foi um amigo meu que comprou. Me mostrou. Comprei o disco novo. Ouvi. E estou comprando o disco deles até hoje. Esse disco. Ele apresenta músicas que são as mais conhecidas da banda. Músicas que são hinos mesmo. Como I Give Love a Bad Name. Live on a Prayer. Que não existe quem não conheça essa música. E Undead or Life. Também são hinos. Never Say Goodbye. O disco é muito bom. O Bon Jovi é uma banda formada em 1983 em New Jersey. E praticamente desde a criação da banda. Praticamente ela teve a mesma formação. Com muito poucas mudanças. Basicamente a banda é John Bon Jovi nos vocais. Hit Sambora na guitarra. Alec John Such contrabaixo. David Bryan nos teclados. E Tico Torres na bateria. Essa formação permaneceu de 83 até 94. Quando Alec John Such foi demitido da banda. Então essa banda. Poucas bandas conseguem ficar 11 anos. Eles ficaram 11 anos com a mesma formação. Aí como que pintou o Bon Jovi na estrada. É o seguinte. Ao início dos anos 80. As bandas de hard rock. Principalmente as bandas glam. De Los Angeles. Do Sunset Strip. Que era um boulevard. Tem até hoje. Não tem mais aquele glamour que tinha. Era um boulevard que tinha muitas casas de shows. Grandes bandas já tinham se apresentado ali. Como Led Zeppelin, The Doors. E a cena hard rock. Do início da década de 80. Todas estavam concentradas lá. E bandas como Hatch e Motley Crue. Eles faziam um hard rock debochado. Com letras falando de sexo. Drogas, rock and roll. E era basicamente o que a maioria das bandas de hard rock daquela época americanas faziam. Já tinha o outro lado. Que era um lado mais sombrio. Mais escuro. Que eram as bandas de trash metal. Que estava começando também. Metallica. Antrax. Que usavam as letras mais causas sociais. Guerra nuclear. Era basicamente a linha das bandas de rock naquela época. Início dos anos 80 nos Estados Unidos. Aí chegou o Bon Jovi para mudar tudo. O Bon Jovi encontrou a maneira perfeita de contornar esses dois lados. Fazendo um rock contando histórias românticas. Até de sexo falavam. Mas sem aquela grosseria das bandas glam. Sem falar... Sem também aquele lado sombrio das bandas trash. E com isso eles conseguiram uma legião de fãs femininas. E o que atraia muito as garotas também era a boa aparência deles. Cabelos contagiantes. Diferente das outras bandas que eram um jeito malucão de ser. E nessa linha os dois primeiros alvos da banda foram recheados de baladas e músicas falando de amor. E o Bon Jovi estava nessa linha. Mas ainda precisava de um disco para chegar no topo das paradas de sucesso. Eles não queriam ficar apenas no mundo rock and roll. O primeiro álbum do Bon Jovi foi lançado em janeiro de 1984. Até então eles faziam aberturas para a banda Scandal. Fizeram abertura para o ZZ Top. Depois fizeram abertura para o Scorpions. E quis na Europa. O disco teve um grande hit. Runway. Que é uma das músicas também muito conhecidas da banda. O disco chegou a ganhar disco de ouro. E vendeu cerca de 500 mil cópias. O segundo disco foi o 7800 Graus Farenheit. Foi lançado em março de 1985. O disco vendeu mais do que o primeiro. Mas o que a banda esperava mais disso. Teve como destaque On Lonely. Teve Silent Nights. E eles fizeram uma turnê grande no Japão. Onde saiu um VHS que na época fez muito sucesso. Que é o Token World. Inclusive a primeira vez que eu vi imagens, vídeos do Bon Jovi foi vendo esse VHS na casa da minha namorada, que é a minha esposa. Foi esse show ao vivo no Japão. Muito bom. O Bon Jovi estava fazendo sucesso. Sucesso relativo. Não tinha chegado a um milhão de cópias. Não era conhecido como eles queriam. Praticamente o grande sucesso deles tinha sido o runway do primeiro disco. Faltava alguma coisa para eles emplacarem. Precisava de uma música mesmo para chegar no topo das paradas. Enquanto o sucesso não chegava, eles faziam abertura. Eles ainda eram uma banda que fazia abertura para grandes bandas. Eles faziam abertura para os cópios, para o Hatch. Inclusive o Hatch tem uma história que o Hatch nunca tratou a banda Bon Jovi muito bem. Não deixavam... O Bon Jovi tinha que ficar em lugares marcados, que o Hatch dizia. Os integrantes do Hatch diziam que o John Bon Jovi não pode ir até ali no palco. O Bon Jovi não pode andar até ali. Tratavam o Bon Jovi, a banda, como empregados dele. O Bon Jovi estava enfrentando uma pressão da gravadora. Porque naquela época as bandas estavam vendendo um milhão de cópias, mais de um milhão de cópias. E o Bon Jovi estava vendendo um pouco mais de 500 mil cópias com os dois primeiros discos. Então já tinha uma pressão da gravadora se ia continuar com a banda ou se não ia. Então agora eles estavam em uma encruzilhada. O que fazer. Já tinha gente na gravadora dizendo que era hora de desistir deles. Cara, mas os dois discos eram muito bons. Foi por um simples detalhe que a banda não estourou. Então alguém sugeriu lá na gravadora que... Não. Vamos fazer mais uma tentativa com esses garotos. Só que agora vai ter que vir um cara para compor junto com eles. E trouxeram o compositor Desmond Childe para trabalhar com eles. O Desmond Childe já tinha trabalhado com o Kiss nos dois álbuns pós-maquiagem. Animalism e Asylum. E tinha saído alguns hits ali naqueles dois álbuns. Ele depois de ter trabalhado com o Bon Jovi, aí sim ele se tornou um compositor muito conhecido. Aí trabalhou com Kelly Clarkson, com Rick Martin, Aerosmith, Kate Perry. Trabalha com muita gente em composições. Na época, ninguém falou publicamente que a banda tinha sido forçada a trabalhar com o Desmond Childe. Só que depois de uns anos, o John e o Rick, que são embora, falaram que eles não sabiam... Se eles dissessem que não queriam trabalhar com o cara, o que poderia acontecer? Se eles iam dar... Não, não, tudo bem, vocês não querem trabalhar com o cara, tudo bem. Não sabe qual é que ia ser a resposta da gravadora. Mas acabou eles vendo que aquele cara era o cara que eles precisavam para encaminhar a banda ao esteráculo gigante. Aí, para esse terceiro álbum, eles já mudaram o caminho das músicas. Eles saíram um pouco daquele som mais pesado, por um som mais popular, um som mais pop, um rock mais acessível para mais pessoas ouvirem. O lugar onde eles escolheram para escrever as músicas era na casa onde o Rick Sambora tinha crescido, na casa da mãe dele. Assim que a mãe dele saía para trabalhar, o John Bon Jovi diz que chegava lá com a pizza na mão, acordava o Rick Sambora. Falou que às vezes chegava lá uma hora da tarde e o Rick Sambora estava dormindo ainda, acordava eles, iam para o porão e lá ficavam compondo. Todas as músicas do disco foram compostas praticamente ali. Aí depois se juntou a eles o The Monty Child, também no porão. Aí quando os pais deles voltavam seis horas da tarde do trabalho, aí eles iam embora. As composições foram feitas no porão da casa da mãe do Rick Sambora. E uma das primeiras músicas que saiu desse trabalho deles junto foi a You Give Love A Bad Name, que o The Monty Child trouxe a música para eles. Aí eles deram uma mexida, uma modificada toda, porque ele tinha, essa música era dele, ele tinha levado essa música para a Bonnie Tyler. A Bonnie Tyler já tinha colocado no disco dela, só que ele não gostou do resultado. Procurem a música dela. É a música If We Are Home. Eu vou colocar o link na descrição para vocês verem. O refrão é muito parecido. Então, essa música aqui, o The Monty Child que trouxe, eles modificaram tudo, modificaram letra. E foi a primeira música que saiu desse trabalho deles ali no porão da casa da mãe do Rick Sambora, onde ele tinha crescido. O The Monty Child, ele contribuiu muito, 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 muito para o sucesso da banda. Porque além da You Give Love A Bad Name, que ele trouxe para a banda, ele também compôs outro, Living On A Prayer. Ele é co-autor, Rick Sambora, John Bon Jovi e The Monty Child. Também é dele. Without Love, também, John Bon Jovi, Rick Sambora e Desmond Child. Também, I Die For You. Também é parceria dos três. São quatro músicas, arrasa quarteirão e as letras falam sobre relações amorosas. Live On A Prayer é uma história, uma história de conto de fadas, da classe trabalhadora americana. Quem já procurou ver a letra, conta a história de Tommy e Gina, que têm uma vida dura, Tommy tem que penhorar o violão dele, a Gina trabalha na lanchonete, a vida não vai para frente. A história por detrás dessa música, Living On A Prayer, é baseada, o The Monty Child trouxe a vida dele. Segundo dizem, é inspirada na vida dele com a Maria Vidal, cantora que lá no começo, lá quando ele tinha a banda The Monty Child e Rouge, que ele conheceu Maria Vidal, ela era também vocal da banda, ela era vocal da banda, e os dois namoravam, tiveram uma vida dura. Aquela historinha ali é a vida do The Monty Child com a Maria Vidal. Dizem que ele tem um quadro da Maria Vidal até hoje no escritório dele, na sala do escritório dele. Diz que até hoje ele tem um quadro dela lá. Maria Vidal, depois de 86, 87, ela fez sucesso com a música Body Walk, tocou bem nas rádios. E a historinha da Living On A Prayer é a história da vida do The Monty Child com a Maria Vidal. Beleza? Outra música que tem uma historinha bacana também nesse disco é One Died Our Life, é uma música que fala de cowboys. O John escreveu uma parte dela quando eles estavam viajando em turnê, porque ele dizia que a vida de músico era dura, parecida com a coisa de cowboys, porque ele não conseguia dormir, uma bagunça danada no ônibus. Foi daí que saiu a letra da One Died Our Life. Quando os caras já tinham 30 músicas escritas, 30, 30, 30, 30, 30 músicas escritas, eles levaram as fitinhas, o que eles tinham, para um grupo de adolescentes, numa pizzaria de New Jersey, para ouvir o que eles achavam daqueles sons, e fizeram uma listinha. E as músicas que praticamente entraram no disco foram as dez preferidas da rapaziada. E é verdade, eles levaram as 30 músicas que eles tinham composto, para adolescentes decidirem quais eram as melhores. E pelo gosto da rapaziada, foram as músicas que entraram no disco. Teve uma divergência ali no finalzinho, mas nós já vamos chegar lá. Uma dessas músicas, dessas 30, que entrou no disco é Social Disease. Para mim, na minha opinião, não gosto dessa música. Para mim, ela não tinha que ter entrado no disco. Teria até outras melhores, depois nós vamos chegar nesse assunto aí. Essa música, o Aerosmith, quando ouviu a demo, a banda Aerosmith, eles queriam uma música para eles. Só que o Bom Diogo e o Rit Sambora falaram, não, a música é nossa, vai ficar com a gente mesmo. Era melhor ter dado, porque eu não gosto dessa música. Para mim, é a mais fraca do disco, mas o pessoal decidiu colocar ela. Aí, músicas prontas, composição tudo pronta, faltava agora gravar, produzir o disco. E o John Bondiove, teve a ideia... Antes disso, o primeiro disco tinha sido produzido, o Bondiove, pelo Tony Bondiove, primo do John Bondiove, o primo dele tinha um estúdio, era produtor, produzia o primeiro disco, ficou bom. O segundo foi o Lance Quinn, que também tinha ajudado no primeiro. O pessoal não ficou satisfeito. O disco é bom. Eu até, agora eu não consigo entender por que que alguém, algumas pessoas dizem que o disco não é bom. Até o Bondiove diz que não gosta de disco. O disco é bom. Não sei por que que o disco não chegou ao sucesso. Aí, ele convida o produtor Bruce Fairbanks. Ele, o Bondiove, tinha ouvido o disco de uma banda, Black and Blue. Ele tinha ouvido o disco dessa banda, O Without Your Love, que o Bruce Fairbanks tinha produzido. O John diz que gostou muito do som que ele tinha ouvido. Procura no YouTube. É muito bom também. É bom demais. Inclusive, o guitarrista dessa banda é o que está hoje no Kiss. Tá bom? É o que está hoje no Kiss. O Bruce Fairbanks chama o Bobby Rock para ser o engenheiro de som. Inclusive, o Bobby Rock depois viraria um produtor, poderia dizer, a Metallica, Motry Crew. E, cara, eles fazem um trabalho muito bom. Eles fazem músicas que teriam até um som pop rock. Dão um som pesado na bateria. E o negócio fica um hard rock muito gostoso de ouvir. fizeram um grande trabalho. O Bruce Fairbanks, ele disse que, ele disse em uma entrevista, que ele não esperava que ele estava produzindo um disco que ia ser multiplatinado, ganhar vários prêmios. Ele não imaginava. Ele não sabia que estava produzindo um disco de uma banda de rock. mas chegou nesse sucesso que todo mundo sabe. As sessões de gravação ocorreram entre janeiro e julho de 86, no Little Mountain Studio, em Vancouver, no Canadá. O Bruce Fabian e o Bobby Rock disseram que só iam trabalhar, só iam gravar, se fosse no estúdio deles, no Canadá. E a banda gostou da ideia. Ia sair um pouco do estresse ali, nos Estados Unidos. A banda era pouco conhecida, praticamente nem era conhecida no Canadá. Voaram para Vancouver, e vai começar o trabalho de gravação do Slap & Ridge. A banda gostou muito da ideia, pois Vancouver, na época, diziam que tinha mais clube de striptease do que igrejas. Ritz Sambora diz que nada melhor que um dia inteiro no estúdio, cansado, e poder sair à noite e se divertir. Eles dizem que estavam todos felizes no estúdio, a baderna à noite. Acho que eles ficavam mais cansados à noite do que no estúdio, mas a banda estava muito contente. E um dos lugares que eles mais iam era o número 5 da Orange Strip. E o que era bom também, é como eles não eram muito conhecidos no Canadá, eles podiam sair e andar livres, tranquilos. Poderiam sair de um lugar e ir para o outro, saíam separados, iam aonde eles quisessem. Além do que, lá não tinha interferência de ninguém da gravadora. Como era muito longe, ninguém da gravadora era lá se metendo no trabalho. Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não. Ficou tudo por conta da banda e do produtor Bruce Farber. O disco saiu do jeitinho que eles queriam. Assim que as músicas do álbum tinham acabado de serem gravadas, o Bon Jovi não estava muito certo de incluir Living on a Prayer no disco. Ele não gostou das partes do contrabaixo, não gostou da parte da bateria também. E o Rich Sambole dizia para ele, cara, isso vai ser um sucesso, tendo que colocar essa música. O Bon Jovi queria que entrasse uma música que foi gravada, Edge of Broken Heart. Procurem. Vou colocar no link também, o link na descrição. É a música que o John Bon Jovi queria que entrasse no disco, no lugar de Living on a Prayer. Eu não concordo com ele. Ela tinha que ter entrado no lugar dessa música aqui, a música número 4, Social Dizzy. Para mim, é a mais fraca do disco. Se essa Edge of Broken Heart entrasse, teria sido outro sucesso estrondoso. Mas como o Joe Bon Jovi não queria Living on a Prayer, o Rich Sambole não queria Edge of Broken Heart, aí ficou aquele impasse. Aí o que fizeram? Regravaram as partes de contrabaixo de novo. Dizem que não foi nem o Alex John Sutton que regravou, mas não está acreditado aqui no disco isso, mas segundo a conversa é essa. E acabou, eles refizeram Living on a Prayer do jeitinho que ela está aqui no disco. Ficou muito boa e acabou entrando Living on a Prayer. Até hoje o Joe Bon Jovi pede desculpas por essa música Edge of Broken Heart não ter entrado no disco, que era a preferida dele. Ele diz que se estivesse sentado, conversado melhor as pessoas naquela época, ela teria entrado. Edge of Broken Heart entrou numa coletânea de Bon Jovi e a banda nunca tocou essa música ao vivo. É uma das preferidas dos fãs até, inclusive. Assim que acabou as gravações de todas as músicas, escolheram as músicas, o álbum está prontinho. O que a banda fez? Levou a fita para um clube de strip lá em Vancouver para os clientes e as garotas decidirem o que eles achavam do disco. Eles disseram que ficaram muito preocupados que chegassem lá e tocassem e o pessoal não gostasse. pois eles tiveram uma grata surpresa o pessoal que estava lá, os clientes, as garotas gostaram muito, adoraram, música por música, cantaram junto e eles ficaram aliviados porque a pessoa que chega lá e aquele público lá não gosta, mas deu tudo certo. Faltava o nome do disco. A princípio, ele não ia ser Slappin' and Wet, ia ser Undead and Alive. E a capa ia ser vestido de cowboy, já tinham feito fotos, inclusive, essa foto com esse título foi usada no single da música quando ela foi lançada, aí é esse, a capa do single que ia ser a capa do álbum, mas, cara, para homenagem, uns dizem que eles quiseram homenagear as garotas do clube de strip, o Five Orange Strip Club, tá? Porque escorregadio quando molhado, porque eles dizem que as meninas ficavam molhadas e ficavam se esfregando neles, é o que dizem. E já tem outros que dizem que não, foi quando eles estavam dirigindo, eles viram na placa, cuidado, escorregadio quando molhado, a pista. eu acredito mais que foi homenagem tem as garotas do clube do strip, escorregadio quando molhado, o que se acha? A capa do álbum, a capa do álbum, o fotógrafo o fotógrafo renomado Mark Wise, que já tinha feito capa para grandes bandas e depois faria para muitas outras bandas, diz que quando, em janeiro de 86, quando eles saíram lá de New Jersey, de Nova York, eles saíram com o nome do álbum ia ser a idade analive. Fizeram umas fotos, arrumou um galpão abandonado, colocou uns cartazes lá atrás, procura-se, procura-se vivo-morto e só que quando o cara, ele diz que quando os caras voltaram lá de Vancouver, já voltaram com um nome diferente e já vamos fazer a sessão para outra foto. Aí o que aconteceu? O Joe Bondi morava de frente para uma praia em New Jersey. Aí a ideia era o seguinte, pegam as garotas, traziam os carros, pegam as garotas, colocam um lava-rápido, colocaram as garotas fazendo, lavando o carro com eles em cima dos carros. Aí, cara, eles chegaram com os carros, com poucas garotas, o fotógrafo disse que aquilo ali eram poucas as garotas, o Tico Torres, saiu, ele e o Alex Johnson, só que o fotógrafo saiu pela praia convidando garotas para sair na foto e trouxeram as garotas. E o Tico trouxe uma italiana chamada Angela. Trouxe uma italiana chamada Angela e o fotógrafo já olhou e disse essa vai ser a garota da capa. E aquelas fotos que eles fizeram lá na frente da casa do John Bon Jovi está no encarte do disco que tem aqui, eles com as garotas e a italianinha que estava lá em cima do carro com o Bon Jovi, o John Bon Jovi, é a que ia sair na capa do disco. Olha aí, cara, a capa estava pronta. A capa que vocês estão vendo aí, a capa estava pronta, a italiana, com os dela, toda ensaboada, molhada, só que, cara, naquela época tinha um tal de comitê, um comitê americano para avaliar conteúdos impróprios para as crianças. Cara, ele estava tesourando muita coisa na TV, nas rádios. E a gravadora que já tinha impresso 200 mil cópias com essa capa que belíssima, que no Japão saiu essa capa, o Japão saiu com essa capa. A gravadora ficou com medo do disco chegar na loja e as lojas não querem vender com medo daquele comitê americano lá de costumes, de bons costumes, tá? E e agora? O que vai fazer? Aí o Bon Jovi falou, caramba, inclusive também o Bon Jovi também não gostou dessa, depois colocaram essa faixa rosa em volta da capa aí, o Bon Jovi também não gostou e estava aquele impasse. E agora? como que vai ser a capa do álbum? Aí quando o disco já estava perto de, já estava perto da data de lançamento e não tinha capa, não tinha nada, o John Bon Jovi foi na casa do Mark Wise, o fotógrafo, chegou lá e falou, tem que fazer a capa agora. Ele falou assim, tem ideia? Cara, me vê um borrifador aí, aí pedi um borrifador de água pro cara, dá um borrifador de água aí e pedi um saco de lixo. Isso é sério, isso aí o Bon Jovi conta essa história. E o fotógrafo também conta. Aí pediu, jogou uma aguinha, jogou uma aguinha e escreveu com o dedo slap em wet. E mandou o cara, fotografa aí. Aí o cara fotografou isso aqui, o flash na capa e o cara disse que antes de revelar a foto, o Bon Jovi bateu a porta e falou, amanhã levará pra gravadora. Saco de lixo com borrifador de água. No outro dia, o fotógrafo levou a foto pra gravadora. O pessoal adorou. Falou, é esse disco mesmo que vai, é essa capa que vai. E deu no que deu, sucesso que deu, um borrifador e um saco de lixo. Gravação pronta, problema da capa resolvido, o disco tava pronto pra ir pra loja. mas antes de ir pra loja tinha que sair um single pra fazer um teste pra ver como que ia ser a aceitação do público pras músicas. E a música escolhida pra ser o primeiro single foi You Give Love A Bad Name. O single foi lançado, o disco, o disco foi lançado no dia 18 de agosto de 86. O single foi lançado no dia 23 de julho de 86. Quando esse single foi lançado, o Bon Jovi ainda fazia abertura de shows ainda. Fazia abertura pro Judas Priest, fazia abertura pro Chris Rush, fazia abertura pro T2H The Passion. E esse single foi, as rádios foram aceitando, o público foi aceitando e começou a ser um sucesso nas rádios. Então a banda viu que o disco tava pronto pra ir pras lojas e o sucesso parecia certo. Disco lançado 18 de agosto de 86. Vamos pra música por música. O disco abre com Let It Rock. Essa música quando começa é um teclado o David Bryan começa com um teclado muito bom parece que tá descendo do céu uma guitarra pesada os vocais do John também muito fortes. A música destoa do restante do disco. Ela é diferente do restante do disco. Ela tem um som um rádio rock muito bom a música é muito boa. A segunda música é You Give Love A Bad Name que nós já falamos foi lançada um mês antes aí a terceira é o grande hit desse disco Living On A Prayer Living On A Prayer foi lançado no dia 31 de outubro de 86 no dia de Halloween e cara esse disco levou o Bon Jovi a status de estrela mesmo do rock da música a banda passou de de banda de abertura para outras bandas famosas a ter a própria turnê e trouxe para abrir os shows da banda do Bon Jovi a banda Cinderela inclusive o Bon Jovi que levou a banda Cinderela a assinar com a gravadora e o Cinderela continuou com eles na turnê do Slap & Witch durante oito meses da turnê o Cinderela abrindo para eles e depois o Cinderela também teve uma trilha de sucesso o próximo single é essa não saiu como single é Social Designs é a música que eu falei que o Aerosmith queria para eles que eu acho que não devia estar no disco devia ter entrado a a A 페 unglaubado O Bon Jovi queria tirar A Lívia e o Noprê eu acho que devia ter saído essa social design é uma música alegre divertida uma letra bem bem maluquinha eu acho a mais fraca do disco é boa é a próxima música a quinta a última do Lado do Ar é One Dead Ar Live tem um violão muito bom são bora se sobressar nessa música, a música é do John Bon Jovi, depois de dois anos eles tocaram ela no MTV Awards, e essa música que basicamente influenciou o MTV Unplugged, essa música que desencadeou tudo, a primeira do lado B é Hands and Runs, é uma música bem divertida, aí com suas mãos, um refrão bem pegajoso, é uma música para tocar rock de arena mesmo, aí a segunda do lado B é Without Your Love, essa música Without Your Love e I Die For You, é as duas que mais parecem com os sons dos dois primeiros discos do Bon Jovi, são duas músicas muito boas, eu achava até que uma das duas devia ter saído como single, e Without Your Love tem um refrão legal, é muito boa, e I Die For You, os teclados do David Brown sobressai nessa música, muito boa. A quarta do lado B é Never Say Goodbye, todo mundo conhece, é uma lenta, aquela lenta de arrebentar corações, tocou muito em bailinhos, tossiterias, na rádio, e o disco encerra com o Irving the Streets, música legal, boa para encerrar o disco, agitada. Lançado em 1986, esse álbum foi uma combinação perfeita de pop, hard, heavy metal, que agradou a todos, especialmente as garotas, que o heavy metal geralmente ignorava as garotas. E o Bon Jovi veio para trazer as garotas, trouxe os caras, trouxe crianças, trouxe todo mundo para junto da banda, por isso que esse disco, e essa banda é o sucesso que é até hoje. Esse disco foi o álbum mais vendido de 87, vendeu mais para o do Joshua Tree, do U2, o Bad, do Michael Jackson, e o Appetite of the Destruction, do Guns N' Roses. Foi o disco mais vendido de 1987. Depois que esse álbum foi lançado, abriu-se o caminho para bandas no mesmo estilo. Aí, começou a aparecer bandas que iam pela mesma trilha do Bon Jovi. Bandas que não chegavam até o público mesmo popular, essas bandas não conseguiam chegar, mas o Bon Jovi mudou isso e outras bandas mais apareceram, Poison, Firehouse, Cinderela, muitas outras, tiraram o mesmo caminho do Bon Jovi. Aí, esse estilo ficou firme ali, nas rádios, até o início dos anos 90, quando apareceu o Grunzo, a outra história, e as bandas desse estilo, do Hard Rock, até do Heavy Metal, começaram a decadência, as rádios por outros interesses, começaram a tocar o Grunji, e aí já é outra história. Só que o que esse disco fez? O sucesso que ele teve, a quantidade de discos que vendeu, mais de 30 milhões de cópias, o número de vezes que as músicas foram tocadas na rádio, de sair para a cultura musical, isso aí está marcado, e é um dos grandes discos da história. Gente, se gostaram da história, curte, compartilha, manda para os seus amigos, e semana que vem, um outro disco que tocou na minha vitória. Abraço! Tchau! Tchau!